O Brasil assume liderança na América Latina na produção de PVC, a matéria-prima utilizada principalmente em obras de saneamento e infraestrutura. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da inauguração de uma nova fábrica de PVC em Alagoas, destacou que o Brasil aposta no investimento para combater a crise. A nova unidade da Braskem, que tem como uma de suas acionistas a Petrobras, entra em operação com a visita da presidenta Dilma Rousseff. A fábrica em Marechal Deodoro, município que fica a 28 quilômetros de Maceió, em Alagoas, vai produzir 200 mil toneladas de PVC por ano. A presidenta acompanhou de perto a produção deste tipo de plástico mais resistente. Os usos do PVC são os mais variados possíveis. Na construção civil, entram praticamente todos os produtos que fazem parte de uma casa, como portas, janelas, forros e pisos. Já na agricultura, o PVC é a matéria-prima básica dos tubos utilizados para a irrigação. Os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto de uma cidade também são conectados por meio do PVC. A indústria química é considerada a básica para o parque industrial de um país. Isso porque movimenta a economia, gera empregos e renda e fornece produtos para os mais diferentes setores econômicos. O governo, por exemplo, utiliza a parte do PVC que sai aqui da Braskem nas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Com a nova unidade inaugurada nesta sexta-feira, a produção de PVC chega a 460 mil toneladas por ano no polo petroquímico de Marechal Deodoro. A nova fábrica recebeu investimento de um bilhão de reais. Demorou quase dois anos para ser construída e empregou 3.500 pessoas. A iniciativa da Braskem vem tornar o Brasil praticamente autossuficiente na produção do PVC, o que significa que nós estamos estruturando a economia brasileira para a nova arrancada que estamos dando. Esta é a porta larga que está sendo aberta ao crescimento econômico no Estado com os piores índices sociais. Já a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o investimento tem vários significados para o país. É um momento muito importante. E é importante basicamente por dois motivos que se encontram aqui hoje. O primeiro é o fato de que o nosso país tem tido empresários que continuam investindo, mesmo considerando o cenário internacional. E é por isso que o Brasil hoje continua sendo um dos países que mais vai crescer e que têm tido uma postura de combate à crise que se caracteriza pela ampliação do investimento. E também pelo fato de que aqui nós estamos em um dos estados do nordeste do país, onde nós estamos vendo o surgimento de uma nova cadeia produtiva da indústria de plástico aqui no Estado.